A gente tem também o áudio da confusão, Guga, então vamos colocar aí a palavra toda sua depois. Malandragem não! Malandragem não! Calma, tudo bem, tudo bem, tudo bem, calma, isso é um assunto muito delicado para a gente querer tomar partida. Ô Ramirez! Ramirez! Ô Gerson! Ô Gério! Ô Gério! Porra! Não vai expulsar ele? Calma, calma, calma. Ele tá mandando o cara tomando furo? Calma, a gente já sabe o que aconteceu. Mas foi na cara do juiz que ele mandou tomando furo. Se aconteceu, se nós estamos errados, está errado. A gente não quer estar certo se nós estamos errados. Mas aquele menino não ia fazer isso com o Gerson. Eu conheço o jogador, o jogador chegou agora, é um guri. Vamos lá, vamos calmar, Daniel. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos! Vamos, vamos, liga! Liga! Tem que tomar bico do Daniel mesmo. Pode jogar, pode jogar! Tem que tomar bico do Daniel, que é mais malandro que tu. Joga! Segura, Gerson! Porra, mas... Porra, mas... Segura, Gerson! Ei, calma! Segura, beleza? Segura você, rapaz. Ele quer mandar todo mundo, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Segura você, ô! Ei, para, para, vamos jogar, vai! Mas quer mandar no jogo? Quer mandar no jogo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!